Fala pessoal, beleza? Wesley Teixeira aqui na área, pesquisador, estudante de nutrição, trazendo mais um vídeo, um conteúdo de saúde para melhorar a vida de vocês. E uma dúvida de muitas pessoas é Wesley, magnésio transdérmico, eu posso usar, devo usar, tem benefícios, o que você orienta, o que você poderia falar a respeito dentro de seus estudos? E bem, de forma geral, pessoal, magnésio é magnésio. Claro que é depender da via que se administra, vai ter benefícios mais específicos para uma questão ou para outra. Mas vamos lá, o magnésio é considerado o mineral mestre da vida, participa de mais de 350, 400 reações metabólicas no corpo humano, essencial para diversas funções fundamentais ou outras como coadjuvante, mas enfim, magnésio é necessário para uma vida saudável e de qualidade, e longeva também. O que acontece? O magnésio, a partir do momento que você usa ele, vai ser digerido, metabolizado, vai cumprir suas funções. O magnésio transdérmico, ele não passa pelas reações de digestão hepática, intestinal e tudo mais, e quase nada se perde na via transdérmica, que vai direto para a corrente sanguínea e vai ser absorvido pelo corpo e cumprir suas funções. Acontece que, por exemplo, às vezes bebês, que ainda não se dá bem com magnésio em gotas, ou em gominha para mascar, para chupar um bebezinho ali um pouco maior, uma criança, e que ainda são pessoas que também não tomam cápsulas, ou até mesmo idosos, que já tem certa e grande dificuldade com essa questão, o magnésio transdérmico é uma ótima opção bem-vinda para continuar dando magnésio ao seu corpo, dando esse suporte maior, manter os magnésios otimizados, o nível de magnésio ideal no corpo humano, para colher todos os seus benefícios e basicamente sem risco, até porque o magnésio, de forma geral, quando em excesso, geralmente ele vai abrir um pouco mais o intestino, então a pessoa vai começar a ter um pouco mais de diarreia. E aí, claro, fazendo isso com acompanhamento profissional, médico ou de um nutricionista, raramente vai ocorrer algum caso de excesso, por exemplo. E aí o magnésio transdérmico é fácil, é simples, qualquer pessoa basicamente pode aplicar, pode ajudar outra pessoa a fazer uso e vai aí cumprir suas funções de grande excelência. Tanto que o recomendável para crianças, por exemplo, bebês, crianças, que sofrem com febre, às vezes até aquela febre que dá crises convulsivas, tudo mais, de um estado realmente mais grave, ou seja, febres realmente graves, e em caso de dores, enxaquecas, dores musculares, articulares, e em caso também de alguma infecção, o magnésio transdérmico é uma excelente opção. É passar na criança, no bebê, um creme de magnésio, por exemplo, digamos assim, e a febre cessa, a febre diminui, as dores diminuem, a enxaqueca, em quem sofre com esse problema diminui, e inúmeras outras funções, porque o magnésio de fato atua ali rapidamente, de forma mais acelerada, digamos assim, de forma mais abrangente e profunda, pelo menos ali no local que se passou aquela situação. Aí claro, vai cumprir suas outras funções, mas claramente aí, para essas outras situações, acredito que seja melhor ainda o uso de uma cápsula e de um suplemento de boa qualidade. Mas, se você sofre com febre, se você está com um problema pulmonar, então asma, bronquite, alguma coisa, se ajudar a passar no pulmão também, aqui na parte do rosto, isso, querendo ou não, vai ajudar também, vai melhorar essa situação. Então, o magnésio transdérmico, ele é uma excelente opção, ele tem essa facilidade de aplicação, de administração, de colher os benefícios, porque é praticamente instantâneo, então você passou ali coisa de meia hora, uma hora, a febre já vai começar a melhorar, a pressão, a dilatação sanguínea, se você está com uma dor no joelho, uma dor na panturrilha, alguma questão assim, você passar o magnésio transdérmico, especialmente para atleta, para quem faz muita atividade física, vai ajudar também pelo seu efeito anti-inflamatório, pelo seu efeito, a sua ação antioxidante, assim por diante. Então, se você ainda não experimentou, experimente, né, inclusive é algo que eu tenho que começar a deixar disponível, digamos assim, em casa, porque em qualquer momento, que por acaso, né, faz tempo que não acontece, mas uma ou outra vez na vida vai acontecer por diversos fatores que não estão sob o nosso controle, mas em qualquer momento que venha a acontecer uma febre, uma dor, alguma lesão, alguma coisa assim, de exercício físico, ou qualquer outra situação, que o magnésio transdérmico possa ser melhor, né, para aquela situação específica, é recomendável que você se tenha aí, no seu caso, um creme de magnésio, digamos assim. E tem até receitas caseiras, você comprar cloreto de magnésio, misturar com água, eu não lembro se vai mais alguma coisa ou outra, ou se é só isso mesmo. Mas se você fizer aí no YouTube também, está de graça aí, disponível, gratuito, estou passando essa dica e compartilhando com vocês. É uma maneira simples, prática, extremamente barata, para você colher aí benefícios grandiosos. Aí, claro, né, você pode lançar a mão, acredito que deve ser também, e incrementar essa receita, digamos assim, então colocar um óleo essencial ali, de calcante, de lavanda, alguma coisa assim, a depender do que você for fazer de uso, pode ser muito bem tudo aí, para potencializar os benefícios também. Beleza, pessoal? Basicamente é isso. Qualquer dúvida que vocês tenham, deixe abaixo nos comentários. Se você não é inscrito, se inscreva no canal, compartilhe aí nos grupos de família, para ajudar o canal a crescer e ajudar as pessoas que você ama, e deixe seu like também, para a gente saber se estamos produzindo conteúdo de maneira correta, e ajudando vocês da melhor maneira possível. Tudo de bom e até o nosso próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho